Olá, segundo a Secretaria de Segurança Pública, o índice de criminalidade em Osasco teve queda. Baseado nas estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a partir dos boletins de ocorrência registrados nas delegacias, Osasco teve queda de 8% nos homicídios dolosos nos primeiros seis meses deste ano em relação ao semestre anterior e de 4,17% em relação ao mesmo período do ano passado. A taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes é de 6,61 em 2017 contra 7,4 em 2016. Entre as cidades da região oeste, o município se encontra como a segunda mais segura nesse quesito. Quando o crime é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, Osasco também registra queda nas ocorrências. Foram três casos no primeiro semestre deste ano, o que representa uma queda de 40% em relação ao semestre passado e de 25% em relação ao mesmo período de 2016, com 4 e 5 casos respectivamente. Outro destaque na área de segurança fica por conta dos registros de roubo de veículos. Este ano, Osasco registrou 33,40% menos roubos de veículos que no mesmo período de 2016. E na tarde desta quarta-feira, o Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região promoveram atividades no Largo de Osasco para falar sobre a campanha salarial. O que está acontecendo aqui hoje, nesta tarde, vai ser assinatura para a entrega da nossa pauta de reivindicação do ano 2017 e 2018, da campanha salarial, para o setor patronal. Foi aprovada na sexta-feira passada. Estamos entregando hoje aqui esse ato. Nós sempre fazemos, todo ano, da entrega de pauta na rua, com a presença do povo, dos trabalhadores, bem democrática. Bom, este evento é muito importante para a categoria comerciária, que é a entrega da pauta da campanha salarial. Nós estamos num ano atípico no Brasil, onde teve muitas mudanças, teve a reforma trabalhista. E a vanguarda do sindicato faz com que a gente organize um evento desse em praça pública, no meio dos comerciários, para mostrar a importância da campanha salarial e também explicar o que é o ajuste, o reajuste, o que é o índice. Que hoje o trabalhador fica muito ligado na questão do índice, mas numa campanha salarial composta de clausas sociais, é isso que a gente quer manter e avançar no índice. Vivemos um momento complicado, juridicamente está um momento complicado o país, porque o judiciário está tomando algumas situações complicadas. Na política, se fala, está uma conturbação total na política e na questão econômica. Então, assim, quando tem uma crise que junta esses três fatores, quem perde é a população, quem perde é a sociedade. O sindicato patronal é o sindicato representante da categoria econômica, o representante legal das empresas. E é um sindicato relativamente jovem, sindicato que tem o seu reconhecimento junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, a partir de dezembro de 2007. E de lá para cá, tem um histórico muito bom, de boas convenções coletivas, boas negociações com o sindicato dos empregados, que é o SECOR. E hoje é o dia da data base, é o dia que negociamos o aumento salarial, o piso salarial para o ano de 2018, a partir de setembro de 2017 até setembro de 2018. O sindicato patronal está aqui para assegurar o direito dos empresários. Então eu vou primeiro. É assim, nós vamos mesmo? Vamos lá. Vamos lá no todo, vamos lá. Você vai primeiro. Você vai primeiro. Música 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 Todo mecânico foi um desafio pelo presidente dos empregados e... E hoje é um dia que, assim, pela tradição, pelo bom relacionamento que os dois sindicatos têm, a gente levou na melhor maneira possível, uma forma alegre de mostrar que os sindicatos estão aqui para levar adiante as reivindicações dos empregados e uma forma de descontrair para não ficar aquele clima pesado, mostrar que tem um clima de amizade. E é dessa maneira que a gente quer encarar e levar a convenção, a negociação adiante. Música E saiba como fica o tempo nesta quinta-feira com as informações da TV Climatempo. Música Nesta quinta-feira uma frente fria chega ao estado de São Paulo e muda o tempo. Depois de mais de 50 dias sem chuva, volta a chover na região metropolitana. O dia já vai amanhecer cheio de nebulosidade e ao longo de todo o dia são previstas pancadas de chuva. Não há condições para temporais. Na maior parte do dia, a chuva deve vir com fraca intensidade. Apenas em alguns momentos que a chuva pode vir com moderada intensidade. Vai ventar o dia todo com 50 até 70 km por hora e, além disso, a temperatura vai diminuir. A mínima prevista na capital é de 14 graus e máxima de apenas 22 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 13 e máxima de 21 graus. E o ator Edgar Jacques esteve presente no programa Olhar Especial, que é exibido aqui na TV Osasco. E aproveitou para fazer um convite a empresários de Osasco e região. E aí Música A questão da defesa agropecuária, que já tem relevância, as questões sanitárias que são usadas nesse instrumento de negociação internacional terão uma proeminência ainda maior. Eu acho que uma reunião como essa, e ela é importante, ela vai definir estratégias e faz essa multiplicação aí dos planos. O que eu fico pensando? Que essa reunião pode ser mais do que, e deve ser, mais do que listar tarefas. Ela tem que ser um pouco unificar a entidade, a coordenadoria, por isso respeito àquilo que deve ser um estilo, àquilo que deve ser as prioridades, àquilo que deve ser uma diretriz que precisa. Nós apresentamos aí a situação administrativa, envolvendo um diagnóstico de situação da CDA, um relatório orçamentário, financeiro, recursos humanos, patrimônio, para a gente poder demonstrar todo o nosso escopo e recursos de trabalho que nós utilizamos em 2016, e toda a base que nós temos para trabalhar em 2017. Tivemos a apresentação das áreas técnicas e, por uma grata satisfação também, a gente pôde observar o volume de realizações. Então, tanto a área animal quanto a área vegetal apresentaram todos os trabalhos. As áreas técnicas também puderam nos apresentar quais são as principais estratégias para o planejamento de 2017. E sempre receber uma reunião no formato desse, que tem uma importância de gestão estratégica para casa, é legal porque a gente consegue, inclusive, mudar os novos olhares que a gente tem sobre a própria instituição. Muitas vezes nós ficamos na seda, um pouco afastados da nossa sede, por questões de cotidiano mesmo, e deixamos passar muitas coisas que, às vezes, nessas reuniões, são colocadas no centro de novo no nosso foco. E o ator Edgar Jacques esteve presente no programa Olhar Especial, que é exibido aqui na TV Osasco, e aproveitou para fazer um convite a empresários de Osasco e região. Olá, meu nome é Edgar Jacques, eu sou ator e sou produtor de teatro. Você é empresário que tiver interesse em investir na área cultural e na área de inclusão social? Se quiser conhecer os projetos da Edgar Jacques Produções, é só entrar em contato com a gente. Temos dois projetos, Colibri, o ator cego e um homem comum. Duas peças que falam sobre, uma sobre a sexualidade da pessoa com deficiência visual e a outra sobre como desempenhar a sua função social, independente da sua condição física. A gente pode levar cenas curtas para vocês assistirem, conhecerem. Para entrar em contato, pode ser pelo e-mail edgarjax.gmail.com, Jacques escreve J-A-C-Q-U-E-S, ou pelo telefone 11-982-35-7659. A gente vai estar falando sobre inclusão social, mas com muita arte, com muita dedicação, com muito empenho. Vem conhecer! E esse foi o Jornal Regional de hoje. Mais informações durante a nossa programação.